Música Mas se Romário é meu gol, Lucas Detona é mil por cito O novinho aqui do baile pensa que eu sou tipo B Vou te arrastar pra base é soca, soca, noite e teto Vou te arrastar pra base é soca, 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 noite e teto O novinho aqui do baile pensa que eu sou tipo B O dia arrastou pra base é soca soca no titeto Arribada Chupou meu piqui no bata Chupou meu piqui no bata Chupou meu piqui no bata Se concentra sentadinha dando pala de calcinha Joga bunda pro nervoso se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha dando pala de calcinha Joga bunda pro nervoso se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha dando pala de calcinha Joga bunda pro nervoso se quiser jogar pros cria Joga bunda pro nervoso se quiser jogar pros cria O dia arrastou pra base é soca soca no titeto Arribada Chupou meu piqui no bata Arribada Chupou meu piqui no bata Chupou meu piqui no bata Arribada Chupou meu piqui no bata 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 Se concentra, sentadinha, dano pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros crias Se concentra, sentadinha, dano pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros crias